Melissa Nelson foi despedida pelo patrão por ser demasiado atraente. Foi esta a razão que levou à admissão desta assistente do consultório do dentista James Knight, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Estou devastada. Não existe recurso. É o tão longe quanto podemos ir. Para o patrão, que não conseguia resistir à funcionária, Melissa era um perigo para o seu casamento, um argumento reforçado pela esposa do dentista. Acho que as mulheres no Iowa talvez devam começar a ir trabalhar de burca, com medo que os chefes ache sexualmente atraentes e as despeça. O caso chegou ao tribunal, mas a justiça deu razão ao dentista. Melissa foi legalmente dispensada por ser irresistível.